Carro Mendes, agora aqui no binário do ININU, porque eu estou no Landma Automóveis. Quer trocar de carro? Então, neste domingo, agora, sai de casa e vem pra cá, Landma Automóveis, com as ofertas mais incríveis pra você, neste domingo de portas abertas, com um mega feirão pra limpar o pátio. Bom dia, Júnior. Bom dia, bom dia, telespectadores. Estamos aí até as 17 horas. Carros com procedência garantida, troco na troca e venha para o melhor feirão de Joinville e de seminovos. Vem pra cá, vem pra Landma Automóveis, hoje em loja aberta. Olha a primeira oferta. Eu tenho pra você, aqui no Landma Automóveis, este Peugeot 307, é 1.6 com teto solar. Este é o modelo Presence Pack, 2011 é o ano de R$ 29.900 por R$ 27.900. Só hoje, R$ 27.900 é 2.000 regais de desconto. Vem pra Landma Automóveis, mais uma super oferta. Space Fox 1.6, este é o segundo dono. R$ 28.900 é o ano de R$ 24.900 por R$ 21.900. R$ 21.900 é 3.000 regais de desconto. E preste atenção, tá bem calçada de pneus, tá impecável. É pra você vir aqui, neste domingo, e tirar do pátio. Landma Automóveis hoje, aberta até as 17 horas. É no binário do INDU, com as melhores ofertas de um mega feirão. Mais uma super oferta, Cruze LT Sedan. Este é a câmbio automático, ano é 2012. Único dono, bancos em couro, de R$ 49.900 por R$ 45.900. R$ 45.900 é 4.000 regais de desconto. Agora, pra fechar as ofertas, de Landma Automóveis, que hoje está de portas abertas até as 17 horas, com este mega feirão. Sai de casa, vem pra Landma Automóveis. Nós preparamos pra você este Renault Sandero 1.0 completasso. É o modelo Expression, o único dono da impecável. O ano é 2013. Vai com Bluetooth mais USB de R$ 28.900 por R$ 26.900. R$ 26.900 é 2.000 regais de desconto. E a loja hoje, Júnior, fica aberta até as 17 horas, com as melhores ofertas. É isso mesmo, estamos aguardando você aí. Venha comprar, trocar seu carro, até as 17 horas, na Landma Automóveis, no binário do Iririú, 1605. Vem pra cá, quer trocar de carro, quer uma grande oferta? Então não perde a oportunidade. Hoje, Landma Automóveis está de portas abertas, esperando por você. Música Música Legenda Adriana Zanotto